Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves e eu faço parte dessa luta. Você sabe muito bem que o nosso canal é um canal independente. Em que momentos a gente elogia, em outros momentos a gente critica. E esse vídeo aqui é um vídeo de preocupação, tá? Eu estou preocupado com uma batalha que nós vencemos aí, mas na prática eu quero ver como que isso vai funcionar. Eu vou trazer para você aqui uma crítica, tá? Uma crítica muito grave, ferrenha, sobre um modus operandi que o governo atual vem tendo. Uma forma que o governo vem, digamos assim, te fazendo de bobo, fazendo a gente de palhaço e a gente não percebe. Ele canta uma narrativa aqui, canta a vitória, faz um auê e depois faz na surdina algo para retirar aquele benefício que foi dado. Você não acredita? Então, se você não tem político de estimação, tem coragem de ficar até o final, fica aí, porque eu quero ouvir se você concorda ou não com esse tipo de medida. Combinado? Estamos juntos? Então bora lá. Vamos falar de prova de vida? Vamos falar de prova de vida? A prova de vida foi, entre aspas, extinta, né? Foi acabada. Na verdade, ela mudou a forma de fazer de maneira que você não precisa mais ir à agência do INSS. E aqui eu vou abrir uma aspas aqui, um parênteses aqui para a gente conversar. Você sabia que uma das formas de você fazer a prova de vida agora, já para o ano que vem, é ir votar? Se você votar, o sistema eleitoral vai falar que você está vivo. Então não perde essa oportunidade de ir lá escolher alguém para a sua bancada do aposentado e já fazer a prova de vida, tá? Entre aspas, volta para o assunto, tá? Vamos lá. Então, a prova de vida tem várias formas agora. Uma delas é você votando, usando os bancos, indo ao SUS, entre outros, tá? Inclusive, fazendo um empréstimo consignado, estando, pagando esse empréstimo. Isso comprova que você vai... Você está vivo, né? Enfim. E foi uma luta que a gente conseguiu, tá? Não preciso nem trazer mais provas, porque a gente já colocou muitas provas. Nós, lá com a COBAP, lá com o delegado Antônio Furtado, já especificando que a gente participou de reuniões, a gente lutou e a gente levantou essa bandeira e foi uma vitória. E o governo faz um auê em cima disso. Ah, demos um benefício, conseguimos. Matéria publicada na mídia e isso dá uma grande repercussão. Meu medo, meu medo. O governo não conseguiu implementar isso. Meu medo, o governo não conseguir colocar isso em prática. E depois, na surdina, retirar esse direito. Estou sendo claro com vocês. Eu tenho esse medo, sim, tá? Até então, está tudo bonitinho, está tudo certo, alinhado, que a prova de vida vai sair. Mas, vamos usar um outro exemplo aqui. Vem cá. Carro PCD. Tá? Carro PCD. O que é o PCD? É você ter isenção de imposto para comprar um carro adaptado a portador de deficiência, tá? Para pessoa com deficiência. E o governo, não sei se você se lembra, o que aconteceu? O governo aumentou, tá? De 70 para 200 mil o valor. Nossa, mas é alto 200 mil. Meu amigo, 200 mil. Eu vou te falar que hoje o carro está tão caro que 200 mil é quase para popular. Um gol hoje, golzinho básico, está 90 mil reais. Então, esse aumento do PCD foi necessário porque os carros dobraram, triplicaram de preço. Pobre hoje não anda dando conta de ter carro não, meu amigo. Infelizmente. Então, o governo, no mesmo dia que teve a votação do 14º, aprovou essa pauta. Só que essa pauta foi para a plenária, já foi para o Senado, já foi sancionada. Tá tudo bonitinha. E o 14º estava parado. Mas o governo sancionou esse aumento do PCD, do carro PCD. Até 200 mil reais. Fez um auê, tudo quanto é mídia, fez um estardalhaço. Contando para todo mundo que o governo é muito bonzinho, pensa no PCD e vai dar essa isenção. Só que o que não te contaram, e aqui que está o papai Sandro aqui para te mostrar, é que foi o seguinte. O governo fez a lei, o governo implementou a lei e o governo tinha que aplicar a lei. Mas na hora de aplicar, sabe o que o governo falou? Não vou aplicar. Como assim? Não vou. Vou suspender. Por quê? Porque a lei não ficou tão clara. Precisava de um decreto ou uma resolução para regulamentar essa lei. Precisava de uma lei, de um decreto, de uma portaria para dizer como que eu vou aplicar essa lei. E eu só vou dar a isenção no PCD depois que esse decreto ou essa portaria tiver sido pronta. Ou pelo Presidente da República, ou pelo Ministério da Economia. E, enfim, nada. A lei já foi aprovada. No ano passado, ainda em dezembro, janeiro já passou suspenso, estamos em fevereiro, e nada do governo fazer essa isenção do PCD, dar essa isenção do PCD. Então, isso me preocupa. Esse modo de agir, onde ele usa de uma narrativa muito grande para impactar e dizer para você, olha, conseguimos. Mas na hora de aplicar, ele puxa o freio de mão e fala, mas aqui tem um detalhe que eu só vou aplicar depois que esse detalhe, que eu mesmo implementar, seja feito. Então, ele acaba enrolando. Ele acaba enrolando, segurando, atrapalhando. Pode acontecer com a prova de vida? Pode. Você tem preocupação? Tem. Tomara que não. Tomara que não. Mais ou menos igual a margem. A margem foi uma UE. Você deve lembrar. Foi uma UE. Vamos implementar a margem. A margem teve prazo determinado. E agora, pra colocar a margem da forma que o aposentado quer? Tá lá, né? Na mesma. Então, assim, me causa certa preocupação, sim. Me causa certa... Como que eu posso dizer? Certo... Vamos dizer assim, até um pouco de pessimismo com as medidas que o governo traz se a gente pode confiar na implementação delas. Eu queria que você colocasse aí nos comentários. Podemos confiar? Você tem essa mesma preocupação com a prova de vida? Será que a prova de vida vai mesmo ser efetivada e vai funcionar? Ou você tem medo do governo dar uma escorregada? Eu ainda tenho medo um pouquinho, tá? Vendo o que acontece com o PCD, vendo o que acontece com outras questões, eu tenho medo do governo dar uma escorregadinha assim e voltar a jogar essa bomba pras costas de vocês. Coloca um comentário aí que eu queria saber a sua opinião. Combinado? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.